Fala rapaziada, Copa Graça, Deus abençoe a vida de todo mundo, a gente já está aqui preparado, deixando todos os últimos ajustes em dias, para falar da rodada do sábado passado, tivemos grandes jogos, Peruíbe 40, será que dá ainda para o quarentenário? A estreia do time de Samambaia, que estreou bem, estreou vencendo, embolando ali o grupo, mais uma vitória do time do Santa Rosa, com autoridade diante do time do Indaiá, a estreia da Vila Margarida, que veio daquele jeito e foi goleado por Bertioga, Sede e Morrinhos, meu Deus, complicou a Sede, e o último jogo, um jogaço de bola entre São Vicente e Itanhaém, entre esses outros assuntos, muito mais, sem faltar aquela resenha hoje, podcast, às 20 horas, é nóis!